As atividades do módulo que permitem a detecção de situações de similaridade, tais que são o fórum, o trabalho e o workshop. As especificações do módulo de plágio são idênticas nas três atividades. Vejamos então uma entrega de trabalho. Na entrega de trabalho vamos apenas configurar aqui o módulo de plágio. Ativando então o horcundo no separador, o horcundo módulo de plágio. Na seguida devemos definir as seguintes condições. Se pretendemos mostrar a porcentagem de plágio ao nosso aluno, portanto neste caso podemos e não queremos mostrar, mostrar sempre, após a data do término da atividade ou após a data de interrupção da atividade de acordo com as datas que nós definimos. Eu vou colocar a opção sempre. Temos também a opção de mostrar ao aluno o relatório detalhado. Aqui, caso os docentes optem por disponibilizar, por exemplo, a porcentagem de plágio ou a porcentagem de similaridade de texto, nós recomendamos que o relatório também esteja disponível para que os estudantes possam proceder à sua interpretação. Temos ainda a possibilidade de permitir ao nosso aluno submeter o fecheiro no primeiro envio ou submeter o fecheiro quando o aluno envia para a avaliação. Temos ainda a possibilidade de resubmeter após o fecho, de acordo com as datas que o professor define a priori. Portanto, o professor pode pretender que o aluno consiga submeter o trabalho após o fecho da atividade ou não. Depois, no endereço receptor, cada vez que os estudantes enviarem um trabalho, o professor vai também receber na sua conta, o recundo, a submissão do trabalho do aluno. Temos também a possibilidade de permitir ou não que o nosso aluno receba um e-mail com informação, por exemplo, imaginem com a informação da porcentagem de plágio e o relatório. Portanto, temos aqui essa opção de permitir ou não. Temos também a opção de permitir, ou neste caso, de selecionar os tipos de ficheiros que pretendemos que o nosso aluno submeta. Portanto, eu posso definir mais do que um ficheiro. E no caso do aluno, imaginem que eu defino um PDF e o aluno submete um DOC. Portanto, o aluno vai conseguir submeter, no entanto, o recundo vai analisar apenas o PDF. E, por fim, temos também a possibilidade de definir se queremos que o trabalho que o nosso aluno submeteu, seja, portanto, esteja ou não, faça ou não parte da base de dados do recundo. Relativamente às restantes atividades, neste caso, as atividades, como nós falamos, do fórum e do workshop, no caso do fórum, as especificações são muito idênticas, mas temos a possibilidade de configurar o fórum com ou sem anexo e é feita a verificação da similaridade de texto. No caso do workshop, serão validados os anexos entregues pelos estudantes. Obrigado. Obrigado.